E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte Eu fui dando uma olhada nas minhas pesquisas aqui, dei uma olhada nos comentários Também fiz aquela busca básica sobre músicas novas, grupos novos que estavam sendo lançados nas últimas semanas E me apareceu esse vídeo aqui de um grupo chamado ANS Eu não sei, não lembro se eu gravei react pra alguma coisa desse grupo antes Mas eu fui dar uma olhada aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo tá com 900 mil views Então, pelo menos algo com grande potencial tem nessa música Vamos dar uma olhada em Say My Name e em... Nossa Senhora, o meu cérebro travou Desculpa, desculpa, vamos lá em 1, 2, 3 Vamos? Esse é só... Eu acho que é que você pode se estavam achar Não dá uma olhada Se inscreva no canal. Esse instrumento ficou muito bom. Boa construção para o drop. O drop foi bem atrasado. Eu fiquei naquela ansiedade. Quando vai vir? Quando vai vir? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E por mais que tenham personalidades diferentes nas vozes. A fluidez da música não está sendo quebrada. Eu só deixaria esse momento sem instrumental antes do drop um pouquinho menor. Eu vou explicar no final o porquê. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá galera. Rapidamente aqui. Gostei da música. Não tem como negar. Eu curti a música. Mas... Eita! Como eu falei para vocês. Tá bom? Esse momento ali. Esse momento ali. tem a música nos seus detalhes. E aí... E aí... E aí... Pra dar aquela Dá aquele gatilho Ativa o gatilho no seu cérebro Tipo, meu Deus O drop vai vir Vamos lá E de repente Dá aquela falhada Tem várias músicas Que funcionam Porque Esse leve atraso Porque é curto Sabe São dois, quatro tempos no máximo No atraso Então você se assusta Ué, mas o drop não veio agora? E de repente cai Como é um caso muito típico Se eu for citar aqui um exemplo A Junice do Seventeen O primeiro refrão Entra no drop perfeito Na segunda vez que o refrão repete Tem uma quebra de ansiedade Eles Dão uma leve parada Aí o seu cérebro já vai estar preparado Não No último refrão Quando a música estiver acabando Vai repetir ou o primeiro Ou o segundo Ou vai entrar de vez Ou vai dar uma leve pausa De repente não Eles criam Eles repetem A mesma pausa do segundo refrão E adicionam mais uma pausa Só para te dar aquele sustinho Aquele sustinho de novo Entendeu? E esse sustinho Essa quebra de expectativa Quando ela é rápida E bem executada O seu cérebro ativa E se mantém ativo E fica feliz Pelo menos Essa descrição que eu estou falando para vocês É o que acontece no meu cérebro Beleza? Nessa música aqui Eu achei que Essa leve quebra de expectativa Não foi Tão leve quanto eu gostaria Eu acho que ela Foi longa demais Mas tirando isso O resto da música está muito bem feito O instrumental está Muito bem produzido Está muito bem balanceado Com as vozes das meninas E como eu também estava falando Parece que cada uma delas Tem uma personalidade diferente Na voz Tem um jeito de cantar diferente E por mais que sejam contrastantes demais Os estilos de canto Dentro dessa música A forma como foram distribuídos Os versos para cada uma delas Deixou A música não ficou quebrada Ela não ficou Ela não ficou sem fluidez O único momento que para mim Podia ter sido melhor Era essa pausa antes do refrão No resto da música Está maravilhoso Beleza? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês amanhã E até lá Tchau tchau Fui